Olá pessoal, a gamificação é a adoção da dinâmica e dos elementos comuns aos jogos em situações que vão além do entretenimento. Os jogos de aprendizagem podem ser ferramentas potentes aos facilitadores para alavancar a aprendizagem dos participantes de forma ativa e engajadora. No workshop, faremos um breve nivelamento conceitual por meio de exemplos e vivenciação em jogos de aprendizagem. Depois, os participantes construirão um jogo de aprendizagem a partir de modelos já existentes. E para finalizar, faremos uma reflexão coletiva sobre a atividade. Lembramos que as turmas são pequenas para proporcionar a dinâmica de aprendizagem, então corra para garantir sua presença. Entre no site expresso3.com.br e veja mais detalhes do workshop e de como participar. Um abraço e até lá!